Você sabia que é possível destinar parte do seu imposto de renda a projetos sociais no seu município? E sem pagar nada mais por isso? O Imposto de Renda Solidário acontece em todo o território nacional. No estado do Rio, 57 cidades já fazem parte dessa iniciativa. E em 2021, foram destinados mais de 8 milhões de reais para os fundos de direito da criança e do adolescente e os fundos do idoso. No programa Rio em Foco de hoje, você vai poder conferir por que esse trabalho é tão importante, como participar e qual o desafio de engajar mais cidades para aderirem ao Imposto Solidário. O Rio em Foco está no ar. Quem conversa comigo sobre a oportunidade de usar a contribuição do Imposto de Renda para ações sociais nos municípios e também as inovações previstas em 2022 na hora de declarar o seu Imposto de Renda, é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, CRCRJ, Samir Nehme. Oi, Samir. Tudo bem, Geisa. Agradeço o convite de estar participando aqui com vocês do Rio em Foco. Falar um pouquinho desse ato de solidariedade que pode estar dentro da declaração do Imposto de Renda de cada um de nós. A seguir, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Antônio López de Carvalho, fala sobre a importância dessa iniciativa para os estados e o país. Eu quero dizer que esses fundos têm um benefício absurdo para toda a população. não é só a população carente ou a população idosa, mas, na verdade, ele traz a possibilidade de recuperação de muitas pessoas, de muitas crianças, de benefício para muitos idosos, o que traz um alívio para a sociedade, o que traz uma possibilidade de um futuro melhor para a nossa sociedade. Só para a gente ter uma ideia, nós temos hoje, no Brasil, em torno de 9 milhões de crianças que vivem com menos de um quarto do salário mínimo. E nós temos, no Brasil inteiro, em torno de 19 milhões com até meio salário mínimo. No Sudeste, na nossa região, nós temos 5,5 milhões dessas crianças com até meio salário mínimo. Então, é muita gente, é muita criança que precisa. É o problema da adoção, é o problema da escolaridade, é o problema da saúde, é o problema da fome. Então, esses valores podem engrandecer muito, validar muitos projetos, muitas ideias, sem que isso tire um real do bolso do contribuinte. Na verdade, o imposto que ele vai recolher para o Ministério da Economia, ele carimba uma parte desse imposto, até 3%, para o fundo de um município, ou vários municípios que ele pode escolher, e mais 3% que ele pode destinar para o fundo dos idosos. Samir, aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio se somou a esse esforço do CRC, de conscientizar os cidadãos sobre a necessidade dos fundos e como eles podem direcionar esses recursos, e da Receita Federal, de ajudar também os municípios a regularizarem as contas, enfim, permitir que esse dinheiro possa chegar aos municípios e aos projetos. Conta para a gente um pouquinho como é que é o trabalho do contador, e qual a importância desse trabalho no dia a dia e no trabalho de vocês. Na verdade, o CRC entende a declaração de imposto de renda, que não é uma prerrogativa do contador, mas como a cara do profissional da contabilidade. É a época do ano em que a sociedade como um todo lembra realmente desse profissional e do apoio que esse profissional pode prestar a cada um dos contribuintes. Então, assumindo esse protagonismo da confecção e do conhecimento técnico para a entrega da declaração do imposto de renda, a gente tem a oportunidade de colocar na mão do contribuinte esse ato de solidariedade que pode ser prestado através da declaração de imposto de renda. O regulamento do imposto de renda prevê que até 6% do imposto devido pelo contribuinte pode ser destinado aos fundos da criança e do idoso, quer sejam municipais, estaduais ou fundo nacional. Então, o grande trabalho que o CRC tem conduzido é sensibilizar os profissionais da contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, para que eles possam sensibilizar, por consequência, cada um dos contribuintes que têm imposto devido e que podem fazer esse apoio. A gente teve já uma evolução importante nos últimos anos, a gente triplicou o valor destinado, então eu tenho certeza que em 2022 a gente pode fazer história de novo. E aí tem vários pontos a serem atacados. No ano passado, o Fórum de Desenvolvimento fez um fórum capacita, um evento de mobilização para essa questão do imposto de renda, também distribuindo conteúdo para as redes sociais, para que as prefeituras pudessem também divulgar essa oportunidade de participarem, da população participar dessa entrega de políticas públicas voltadas tanto à criança e ao adolescente quanto ao idoso. Os municípios, por sua vez, precisam estar ali todos regulares, enfim, com seus fundos, e a gente tem uma situação no Rio de Janeiro que os 92 municípios ainda não possuem fundos. Então tem todo um trabalho também a ser feito internamente e que aí os contadores também têm uma participação por conta do trabalho que eles fazem nos governos, nos municípios. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, quando eu assumi a presidência aqui em 2020, a gente tinha um gap muito grande na composição da possibilidade da destinação pelos municípios. Uma ausência muito grande de municípios importantes, os conselhos, os seus fundos lá disponibilizados a receber o recurso. Então, criamos uma sensibilização, uma carta de apoio à administração pública, onde a gente se colocou à disposição dos 92 municípios em criar os fundos para os municípios que não tinham esse fundo criado, regularizar os fundos que tinham algum tipo de irregularidade e capacitar para a prestação de contas desse recurso para os fundos que já estavam regulares. Então, a gente conseguia apoiar os municípios nos três estágios que eles podiam se encontrar. E aí esse trabalho aconteceu bem forte em 2020 e 2021. Hoje a gente tem quase a totalidade dos municípios ofertando a possibilidade de destinação para os fundos da criança e o Fundo do Idoso, que é um projeto mais recente da Receita Federal. A lei é mais recente. Esse a gente ainda tem um pouquinho de caminho a percorrer. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente tem conseguido sensibilizar os prefeitos da necessidade dessa destinação e da possibilidade que esse recurso extraordinário traz para o orçamento municipal. Então, esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora, de disseminar, de divulgar a possibilidade de colocar a classe contábil à disposição dos contribuintes para que essa destinação seja mais volumosa em 2022, é que faz toda a diferença. Conta aqui para quem está assistindo a gente, Samir, como é o processo de destinação? Como é que é passo a passo, quando o cidadão está ali diante do imposto de renda, com algo a pagar, como é que ele pode fazer esse processo? Na verdade, é bem simples. As pessoas, às vezes, têm medo, e isso já é histórico. Eu tenho medo de doar, de fazer alguma coisa errada. Eu não sei se essa doação pode chamar algum tipo de fiscalização para a minha declaração. Isso não existe possibilidade de acontecer. E a destinação do imposto de renda é mais simples do que a gente acredita. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, preencher a declaração completa. Você precisa preencher, jogar dentro do sistema todas as informações para que você tenha, ao final, o resultado definitivo da sua declaração. Então, a partir do momento que você completa a declaração, informa tudo que tem que informar, antes de você fazer o envio, são dois pontos que a gente precisa avaliar. Primeiro, só pode destinar o parte do imposto de renda para os fundos se você optar pelo formulário completo. Então, quem opta pelo formulário simplificado, pela declaração simplificada, está impedido de doar. Após você confirmar que a declaração que você usa é a declaração completa, você tem que também buscar a informação do imposto devido. E aí vale a pena explicar que imposto a pagar na declaração é diferente de imposto devido. Imposto devido é o quanto você vai pagar, somando o imposto retido na fonte com o imposto a pagar ali na hora do ajuste. Então, definiu-se que você está no formulário completo e que você tem imposto devido na declaração, aí é só você acessar a aba de destinação que ali já vai aparecer o quanto do seu imposto devido você pode destinar. O cálculo, o próprio sistema já dá. O teu trabalho é só escolher qual fundo, de qual estado e de qual município você quer encaminhar o seu recurso. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. A Rio em Foco é que política e economia caminham juntas.